Música Ok pessoal, voltando aqui com a nossa videoaula para criar a física do carro na Game Engine Blender Vamos continuar criando aqui nossos scripts para criar a física do nosso veículo, do Bonswalt Vamos continuar para a gente poder já encerrar pelo menos a parte da configuração das variáveis do veículo que serão necessárias para a gente poder aplicar a física Na última videoaula nós fizemos o cabeçalho do nosso script importando o módulo BGR, o módulo Logic e também o módulo Constraints Apelidamos esses módulos com valores variáveis para a gente poder acessá-los E também buscamos o controlador da cena, a cena e os objetos e também buscamos o nosso objeto executável que seria o nosso carro Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora buscar as rodas desse veículo na cena E aplicar a elas variáveis e configuração que serão necessárias para que o nosso veículo receba a física corretamente e também para que funcione demasiadamente bem Então vamos lá Voltando aqui ao nosso texto, ao nosso editor de texto, nós vamos abrir aqui Clicando Shift mais o número 3 Acima do teclado das letras Você vai perceber que nós ouvimos esse jogo da velha Que em Python significa dizer que você vai estar colocando um comentário Automaticamente quando o Python for fazer o processamento do script Ele não vai levar em conta esses comentários Ele pula direto para a próxima maneira de código Então não tem nenhuma importância para o Python É só para quem está programando se guiar melhor na sua programação Então aqui nós vamos primeiramente buscar Vamos dar nome às rodas do veículo para que eles possam ser acessados na hora da aplicação Então para isso eu vou escrever da seguinte forma Buscando e renomeando as rodas do carro Pronto Agora nós vamos buscar as rodas através de um comando Onde nós vamos buscar as rodas e renomear Para isso eu vou chamar as rodas da minha cena de RD E numerá-las de 0 a 3 Para fazer o total de 4 rodas Então RD 0 Será igual Como as nossas rodas estão dentro da cena Então vamos precisar acessar a cena para buscar essas rodas E como nós criamos aqui Buscamos através do comando cena A nossa cena Vamos fazer isso Então cena Abre e fecha cochetes Dentro dos cochetes nós podemos aplicar Dois apócrifos ou Duas aspas Nunca Aspas ou apócrifos ou apócrifos e aspas Ou apócrifos ou aspas Então apócrifos Colocamos dentro desses apócrifos O nome que as rodas receberam dentro da cena Que no nosso caso aqui A nossa roda frontal esquerda Que é a nossa primeira roda Roda frontal esquerda Então Roda FE Copiamos esse código Damos um CTRL C Pulamos E só colamos Como se trata de 4 rodas É só nós copiamos o código E alterar apenas o nome Que as rodas receberam O nome das rodas Então no caso aqui eu coloquei como Roda FE Roda FD Roda TE Roda TD Roda frontal esquerda Roda frontal direita Roda traseira esquerda Roda traseira direita Então é só a gente alterar aqui Ok E aqui Na numeração Modificamos os números 1 2 3 Então aqui já temos as nossas rodas Acessadas Renomeadas E acessadas Através desses códigos Ok Feito isso Passamos para a nossa próxima área de código Onde agora nós vamos determinar A posição das rodas Então Determinando A posição Das rodas Essas De comentário Pessoal Não são obrigatórias Vocês colocam Se vocês acharem melhor Eu particularmente Eu gosto de fazer meus clips assim Porque eu fico mais Por dentro do que eu estou fazendo E me guio melhor Dentro da minha programação Mas vai do gosto de cada um Tá bom Bom Sabemos que Na nossa tesour As rodas Estão dentro De uma posição X Né Uma posição Única Para cada uma E é exatamente Essa posição Que nós vamos Agregar Dentro do nosso script Para que na hora da execução O phyton Já deixe posicionada De acordo Como está aí No nosso veículo Tá bom Então para isso Nós vamos fazer o seguinte Nós já criamos O nome das rodas Já renomeamos as rodas Agora nós vamos utilizar Dos nomes Que nós criamos Para poder buscar a posição Então RD Zero Que corresponde a roda 1 Underline Tá Shift E A tecla Underline Logo A próxima Da tecla zero Próxima do backspace E Como vamos Tratar de posição Vamos fazer Escrever POS Que é A Nossa Abreviação de posição Será igual Abre E fecha Cuchetes Nesse caso Não precisa Colocar apócrifos Ou aspas Você já coloca Direto o valor Como é que nós vamos Saber a posição Nas nossas rodas Vamos aqui Na tecla review Do blender Vamos afastar Aqui um pouco Nosso carro Vamos dar um N Tá Para mostrar As propriedades Já de propriedades Tá bom Eu vou só Ocultar O nosso chassi Para ficar melhor Para a gente compreender Também Nossa base Pronto Selecionamos A nossa roda E aqui está Na locação Os valores Em x Y E z Vamos pegar Esses valores E vamos colocar No script Abrimos E fechamos O cochete E copiamos Tá Copiamos Pronto Agora vamos só Alterar aqui Os valores Das rodas Ou a numeração Das rodas E aqui vamos Colocar os valores Correspondentes A cada roda Fica mais fácil Para a gente Copiamos Colamos Copiamos Arra de espaço Ok Fazemos o mesmo Na outra roda Essa Barra de espaço Que eu dei aqui Não é necessário Não vai influir Em nada No seu código Só que eu gosto De estar bem organizado Eu sou muito Perfeccionista Nesse ponto Pronto Aqui Da roda traseira Perceba que já alterou Os valores Da roda traseira Tá Já não Mais o mesmo Valor E aqui Nossa roda traseira Esquerda Mantendo sempre Só a ordem Em desenho De um z Aqui Primeira roda Segunda roda Terceira roda Quarta roda Vocês desenham Uma espécie De um z Entre as rodas Do carro Essa vai ser A forma de guia Certa Para você Programar A posição Das rodas No carro Tá bom Uma dica Para vocês Não se perderem Na hora de programação E agora Nossa última roda Copia Cola Copia e cola Copia e cola Perceba que os valores Em z São os mesmos São os únicos Que nos alteram Ok Já determinamos A posição Da nossa roda Vamos usar Aqui na nossa cena Alt H Para revelar Os objetos Ocultos Aperta N Para tirar A nossa H de propriedades Agora vamos Mesmo sistema Serão nulos Serão nulos Só o z Que receberá A alteração 0.0 Vírgula Menos 1.0 Em z Copiamos Esses valores E colamos Já que são as 4 rodas As 4 Irão receber Esse valor Pronto Determinamos o ângulo Agora vamos determinar O eixo Que entra em conjunto Com o ângulo Nesse caso aqui Pessoal O ângulo e o eixo Deverão estar abaixo Um do outro Tá Senão poderá dar erro Aí Na hora de você Aplicar o teu script O phyton Vai dar um erro Que ele vai chamar De valor Flot Ou valor Decimal Tá bom Esse erro Ele quebrou um pouco A minha cabeça A cabeça do Everton Um certo dia Quando estive discutindo Com ele E eu percebi Que esse erro Foi exatamente Pelo fato Do ângulo E do eixo Que não estavam Um abaixo do outro Ou seja Vírgula Abaixo de vírgula Então No caso do ângulo E do eixo Quando você for de programar Eles mantenham Um abaixo do outro O ângulo Depois o eixo Em seguida Tá bom Isso aí é importante Pra você não errar No teu script Pelo menos comigo Deu esse erro Vamos lá RD zero Ou melhor Desculpe Determinando O eixo Da suspensão Então RD zero Underline Eixo Será igual Abre e fecha Conchetes No caso O eixo Trabalhará diretamente No x Então Menos 1.0 Vírgula 0.0 0.0 Copiamos os valores A linha de código Ctrl c Ctrl v Roteiramos aqui O valor das rodas Para não Nos perdermos E agora Apularemos Para a configuração Da suspensão A altura da suspensão Do nosso veículo Que será responsável Por manter Nosso chassi Suspenso Na hora da aplicação Então vamos Configurando A suspensão Do carro RD zero Underline Out Que seria a altura S Suspensão Será igual Aqui colocaremos O valor numérico Único O valor decimal Único Eu sempre Para o nosso carro Eu coloquei 0.12 Para o nosso carro Eu vou deixar em 13 Vou ficar um pouco mais alto E copiamos E colamos Ok Alteramos o valor das rodas E passamos para a nossa próxima linha de código Vamos agora Determinar O raio das nossas rodas O raio que será especialmente A A circunferência gerada entre o ponto O centro da roda E a sua circunferência Isso vai ser importante Para determinar o limite das rodas No momento em que o nosso carro estiver Tocando ao solo Ou o limite de colisão do solo com a roda Isso é importante Então Configurando O raio das rodas Então RD Zero Será igual É Underline Raio Será igual É o valor também numérico E Vem a pergunta Como é que eu vou saber o raio dessa roda? Meu Deus do céu Como é que eu vou descobrir o raio dessa roda aqui? Simples Selecione qualquer roda Vamos aqui no painel de física E habilitamos aqui para Rigidbody Tá E aqui embaixo Para Colision Box Convex rule E habilitamos o Colision Bounds Ou Colision Bounds Desculpem Percebam aqui Esse círculo que foi gerado Quando você aplicou Quando você habilitou a física no objeto Isso é o raio da roda Ou a circunferência gerada Entre o ponto E a circunferência da roda Para você poder deixar um valor Que esteja próximo à roda Você precisa estar deixado bem encostado aqui Na nossa circunferência Então você vai aqui alterar Os valores Dos atributos Que correspondem a um radius Então você diminui aqui 900 Pronto No nosso caso Perceba que ele ficou bem grudado Na nossa circunferência E aqui o valor foi de 0.700 Ou seja O raio da nossa roda Será 0.7 0.70 Ok Vocês podem vir aqui Depois disso Desabilita o Colision Bounds E no Colision Está pronto E aí é só você copiar os valores Que você criou aqui Dá um CTRL C E CTRL V E agora nós vamos determinar Quais rodas do nosso veículo Receberá a variável de direção Sabemos Que são apenas duas Que é a frontal De esquerda E frontal direita Então nós vamos Aplicar Essa direção para elas Então Determinando As rodas Que Terão direção Então É falso Logo O Blender Vai determinar Vai perceber Que duas dessas rodas Terão direção Em duas não E agora Passaremos Para a criação Da física Do nosso veículo Que vai ser importante Que vai ser importante Para pegar todas Essas variáveis Que nós criamos E transformá-la Em física Para o nosso carro funcionar Tá Agora é uma parte É uma parte É uma parte Que quer um pouco Mais de atenção São três De códigos Mas são importantes Porque é através delas Que você vai criar Toda a física do veículo Tudo isso aqui Que foi criado Sem você criar O código correto Da física Não vai adiantar de nada Tá bom E essa vai ser uma aula Que ficará para a próxima vez Tá bom Paro por aqui E na nossa próxima aula Estamos voltando Com a parte Quatro Do nosso tutorial Onde criaremos A física E demais configurações Físicas Do nosso veículo Tá bom Forte abraço Para vocês E até nossa próxima Video aula